Então, tipo, com esses dobrões, eu costumava comprar buff aqui do lado, ó, os itenzinhos, só que agora eu não compro mais, só que eu quero juntar pra comprar montaria. Ah, é esse NPC que vende a montaria, não? Não, não, é um lá em Boralos. Ah, tá. Bom, partiu. Eu nem sabia que tinha cap pra fazer dessa porra aqui, véi. Da hora, e pior que é gostoso. Fazer em time fechado assim, mano, é muito divertido. Não tem base, cara. É divertido a fazer o PVP, mano, quando a gente tá com, tipo, engenharia pra catar rápido. Mano, que louco que eles streamers fazendo rapidão, ó. Mas aí é no mítico. Não, é expedição de PVP. Ah, tá. Aí, os caras que fazem o PVP também devem ser sinistro, hein. Quando a gente entra no solo aqui, os caras não tem noção de que eles têm que sair a grana igual você tá fazendo, véi. Os caras vão matando de bicho em bicho aí. Aí é foda. Demorou uma semana pra terminar o bagulho. Vou puxar aí. Ali embaixo tem um Azeritão, véi. Um pilarzão de... Eu vou ter que ir lá pra pegar um boss. É, já vai... Tenta não bater nele. Vai trazendo. Vou ir trazendo e a gente já faz lá. Tá, não bate eles enquanto eu tô... Para aqui mesmo. Eita, porra, eu tô apanhando. Pera, pera, pera. Vou pegar ali uma... Eu acho que você não vai tancar essa porra agora não, hein, véi. Pera, pera, pera. Relaxa. Os bichos tão batendo em mim. Bora, bora. Vamos estourar, vamos estourar. Pegue a água, pegue a água. Posso bater? Bora, 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 bora. Tá bom, tá bom. Caralho, eu puxei muito. Eu tô preso. É. Vocês têm sorte que eu tô indo a negar. Ai, 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 eu tô tomando um negócio, eu tô tomando um negócio. Ai, cudeu. Não, agora, agora eu fiz merda. Agora eu fiz moto. Agora eu fiz carca demais. Nossa, eu acho que eu agrei mais bicho. Dá tempo de voltar aqui, né? Eu vou tentar levar eles pra você. Dá tempo, dá tempo. Ah, leva não, Rúlio. Eu tô batendo nele, cara. Mas o que adianta? Eu vou... Estão em mim? Vou tentar. Peguei, peguei. Ah, morri, véi. Na hora. Eu ia dar o bloco de gelo, mas o bloco de gelo ele tá no botão diferente, véi. Eu tenho que pôr os bagulho. Ai, ia ter cuidado. É que eu acostumei com a build de fogo que eu fiz. Ô, Bruno, não. Traz pra gente. Traz aqui. Eu vou morrer. Vou morrer. Perdemos o pull. Matei o que eu pude. Tá bom. Só faz um pull ali pra gente pegar o piruzão de Azerito e já era, mano. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. O boss tá aqui. O bom é que a vida deles continua a mesma que a gente deixou depois de parte. Isso é bom demais. Espera 14 segundos. O bom é que é do lado, né? Então é facinho. Sim, é do lado. Como é que esses bichinhos aqui tão batendo agora? Esses bichinhos tão batendo. Esse... Esse jacarezão aí é chamado da hora, mano. Eu acho que dá pra petar eles com o Hunter. Muito louco. Aí, mano. Eu acho que eu vou pro meu Hunter só pra jogar com vocês assim. Muito bom. Nossa, o Hunter no PVP eu acho que ainda faz um estrago, hein? Não, tá fazendo, cara. Eu tô fazendo um burro. Aí, do survival, tá fazendo um estrago no PVP. Ah, é muito pet, velho. Quando cola 10 mil pets de Hunter, eu não sei nem quem sou eu, mas eu acho que eu sou um pet. Ô, Bruno. Vai catando os Azeritos aí. Tem um monte de Azerito aí, mano. A Azerito. Aqui embaixo eu peguei tudo. Entendeu? Vai catando, eu vou segurando os monstros. É, no nível 120, cara, ele ganha mais dois demônios, cara, pra ajudar eles, cara. No 120 ele pega mais dois do Capiroto? Aí... É, eu já contei, ele fica com 12 demônios no total, mano. Que sério, sério. Nossa, cara. É muita coisa, velho. Se você quiser dar target nos malucos apertando o Tab, você não dá target, mas nem fudendo. Bora. Pera aí, pera aí. Um balcão de onde? Pessoal, esses bichinhos batendo são chatos, hein? Algumas nagas acabaram de chegar na ilha. Estão em busca de... Aí, ó, as naga. Sem dúvida. Em missão pra nossa amiga achar. Pera aí, que vai vir uns negócios estranhos aqui. Essas naga tem que matar, mano. Isso aí, matando esses bichos que vêm de evento, assim, É, aumenta a chance de pegar montaria. Não, mas é assim, não. A gente tem que ir pro portal, mano. Bora, vamos lá pro portal. Mata aqui agora. Não, a gente vai agrar mais. Vem, vem. Ah, não dá, cara. Senão eu não consigo montar a montaria, cara. Não, Bruno. Mas tá em luta, né? Não, Bruno. Tem naga ali, cara. Tem naga ali, ó. Meu Deus do céu. Agora o bagulho ficou louco. Meu pet... Se eu costumar jogar com o Orlock dando dano em área, cara, eu vou estar para a vida estranha, cara. É, zoado. Meu pet até faleceu já. Tadinho. Vou deixar vocês não vão pegar azerita nenhuma pra achar, não. Vocês estão tirando? Tá tirando. A gente tem que ir lá no portal, velho. Nós vamos lá. Nem sei onde é, mas nós vamos. A escola termina de matar e a gente vai lá. Lá tem um boss de evento também. Morou. Preciso de um alvo antes. Para. Bolzão das naga aqui. Pá. Essa aqui está um pouquinho, mas parei, hein. Não consegue. Estou indo. Só vai. Olha os ordens. Tem um boss aqui. Vamos matar ele. Vamos puxar. Vamos embora. Ah, é porque tem naga aqui, mano. Vem cá. Bora matar as coisinhas. Nossa senhora, os Murlock. Pega o totem aqui. Pega o totem aqui. Tem um totem aqui, ó. Peguei. Quem pegou? Eu peguei. O Bruno também pegou. Ah, mano. Toma. Então vai, Rui. Chama no Daniária. Nossa, você é maravilhoso, velho. Esse Daniária, velho. Vai, vai, vai. Puta. Eu não quero te enganar, não. A do Warlock Destruição é melhor, cara. Ah, sai fora. Warlock Destruição. O cara está me deixando no chinelo, velho. Destruição nem fudendo. É, cara. Demo, eu acredito que sim. Destruição, não. Não, destruição. A destruição, o Daniária dele é muito melhor, cara. Aquela chuva de meteoros. Mano, é uma skill, velho. Uma skill. Eu taco três, velho, em área. Ah, cara. Eu não acho destruição melhor para o Daniária. Não. Eu gosto de destruição, cara. Mas o melhor dano em área é demologia. Jogar todos os demônios para cima do cara. Bora no portal agora, vai. Só pegar o baúzão. Bora, bora, bora. Baúzão pá. Ah, eu queria até matar aquele outro boss, mas... Mata os bichos aqui primeiro, depois a gente pega o portal. Estamos quase lá, pessoal. Agora... Não clique ainda. Vocês estão deixando muito baú aqui atrás, velho. Depois você vai pegando aí, Bruno, não. Depois a gente volta. Ah, tem um baú ali, velho. Eu quero pegar, mano. Tá virando todo mundo. Ah, foda-se, velho. Eu vou pegar essa porra na hora, ó. Depois a gente vai no portal. Que baú, mano. Tem um baú ali, ó. Tu não tá vendo, não? Eu não. Ué, tá ali no chão, pô. Mas tem que matar os bichos aí. Sim, tem. Eu tô parecendo minerador, velho. Tô indo pra frente, eu tô minerando. Vou dar um help aí pra não matar logo essa porra. Só isso. Tu quer pegar o portal, né? Eu quero ver o que tem nesse portal, mano. Tá, viu? Tá se mordendo pra pegar o portal. Portal, portal, portal. Quando vir, nós saí. Aqui, ó. Pega o portal. Eu acho que dá pra pegar. Nós saí lá no Legion, mano. Ai, meu Deus. Quase morri. Jesus. Você não pode ficar no rente dessas coisas aí, mano. Tá muito medo. Peguei a orb, hein. Nossa, curou tudo. Valeu, velho. Te curei, Roli. Nossa, valeu, manos. Agora eu vi a viola em caco mesmo. Pronto, agora dá pra pegar o baú, né? Ah, você já pegou. O Brunão pegou, velho. Agora a gente vai pro portal. Aí. Não, aí vai matar o outro lado. Ô, caralho. Vamos no portal, mano. Aquele. Tá porra. Que bonito. Que bon... Nossa, nunca entrei no boss de portal, velho. Boss de portal, coisa linda. O título do vídeo vai ser boss de portal. Eu já entrei já. Meu sonho era entrar no portal. Realizou o sonho, velho. Realizou o sonho. Ai, ai. E esse daqui não dá pra stunar, velho. Sacanagem. Esse aqui que eu devia ter dado o lust, né, velho? É. Bem imbecil demais. Cuida a porra, velho. Padrão, Roli. Olha, ó o orb. Traz pra cá, velho. Pro meu orb fazer efeito. O orb me enroscou. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela é caster. Não adianta. Aí, agora foi. Vou dar um interrupt nela. Só mata e depois coleta os baúszinhos dela aí. Demorou. Demorou. Porra. Obrigado pelo portal, moça. Foi muito bacana. Conheci sua casa. Parece um estômago. A gente mata ela e volta a casa dela. Sua casa aí é bem maneira. Batei. Aí, mano. Dois baús. Mano, eu tenho certeza que no final desse aqui a gente vai pegar um... Mano, deu quase um K de azerita, velho. Ela deu 500 e os baús deram 400. A horda tá como? Tá firme. Caralho, achei bonita essa transição, velho. Sim, sim. Vamos lá, mano. Mano, tem bota pra lá. Eu prefiro os bota aqui, velho. A horda tá na bota, hein. Na bota da horda. É só... Ó, eu vou agrar aqui. Vou agrar ali também. Não é na porta, não, que você quer dizer? Eu não fico que nem doido, né? Tamo sendo agrado também pelo DL. A gente fica andando atrás aqui. Tá, bora. Depois a gente vai descer. É... Tenta pegar o baú ali, ô... Ô, Bruno, não. Tem um baú ali... Lá embaixo, ali, ó. Vem cá. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, Bruno. Não, Bruno, não. Aqui, aqui. Aqui, nem eu sei onde você tá falando. É, ela é baixo ruim. É, fala... Ah, já vi. Aí, Bruno. Já vi, já vi. Ô, Linus, tem que interromper o endurecer. Tem que matar ele primeiro, cara. Senão ele tá trancado. Mano, o meu... Lembra que eu falei pra você que o meu custo tá... Ah, tá. Pensei que dava. Não dá não. Tem que matar ele primeiro. Ah, tu tá morrendo. Ah, vamos morrer, Chibu. Pronto, pronto. Eu vou pegar o outro baú. Agora, alguém foi ali até lá o baú. Vou lá pegar, vou lá. Demorou. Eu vou lá ajudar, batendo baixo. Ó, eu nunca entrei na caverna também, cara. Caverna, que loucura. Ô, tem um... Ele deve estar aí. Ô, tem o cálice de fogo aqui do bagulho, véi. Aí, mano. Ah, isso. Peguei o cálice. Eu vou pro torneio tribúcho. Ah, eu acho que ele usou. Achei que eu ia encontrar o Voldemort lá, mano. Jurei, véi. Cedrico! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem horda, tem horda. Mano, tá muito empatado esse aqui, véi. Bora matar a horda, que a gente consegue 250% de cada, tá ligado? Já tô, já tô aqui já, cara. Bora, Brunão. Só vamos. Rebenta ele, Bruno. É esse gasganete aí? É a espadada. Cadê o pedrinho? Morreu. Morreu. Isso não vai. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem um gasganete ali fugindo. Tem um gasganete ali fugindo. Tem um gasganete ali fugindo. Ah, tá ali, tá ali. Achei, 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 achei. Tá aqui, tá aqui. Aí, eu... Nossa, não dá pra coletar os bagul... Caralho, esse... Que caralho? Ele pegou o robôzinho, filho da p***. Pegou o quê? Ele pegou o robô de novo dele, véi. Ah, cara... Não é nada, não é nada, cara. Tô congelando esse cara que nem um doido aqui, não congela. Pera, tá, 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 não deixa ele correr, senão ele vai pegar o robô de novo e a gente vai ter que matar o robôzinho. Já era, tá morto. Boa. Boa, boa. Morreu, 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 morreu. Mas que que porra de skill que tá no botão errado, véi? Vem, tem um boss aqui, tem um boss aqui. Acho que mais um boss e a gente termina. Ô, hooligans, pega o token aqui. Tô indo. Caralho, que token maneiro. Vê o buff que ele te dá aí. Tocado pelas sombras, chance de causar dano de sombra adicional, acertar dano de sombra aumenta 50%. Caralho, dá um banzinho. Aqui não tem mais nem um bico. Vai coletando ali, tô coisando. Vai coletar ali. A gente vai ganhar, galera. Tô coletando. Boa, boa. Boa. Nossa, falta muito foco. Mais um grupinho de bicho que a gente matar já era. Essa azerita aí, acho que ganha. Ah, não. Alguém colet... Ô, hooligans, vem cá, vem cá. Fica dentro desse negócio. E usa o colar de azerita. Acabou. Coletei o bagulhete. Uh, o que eu ganhei primeiro? Ensina a invocar esse mascote. Ah, já queria montar aí, mano. Meu Deus. Valeu, mano. Montar aí, tu pode vender, pô. Mascote vende? Não. Dá pra vender. É só tu colocar numa gaiola. Nossa, demorou. Top.